Visitamos o passeio El Rosedal, que fica no bairro Palermo, dentro do Parque 3 de Fevereiro. O El Rosedal foi criado em 1914 e possui uma coleção de mais de 18 mil rosas, em um lago ao seu redor, em uma área de 3,4 hectares. Esta ponte que vimos chama-se Ponte Grega, também conhecida como Ponte dos Amantes, permite o cruzamento de um setor do lago e é uma das entradas principais para o El Rosedal. A partir desta ponte é possível apreciar vistas muito agradáveis. A ponte tem uma arquitetura muito interessante e uma bela visão. Tem uma ponte grega que atravessa o lago. Logo após a ponte grega há o Jardim de Rosas, que é o coração do passeio. Lá você pode caminhar por diferentes trilhas, onde milhares de rosas são cultivadas. A floração é muito ampla, porque depende da espécie. A maioria das rosas floresce na primavera, mas, no entanto, também vai ver rosas coloridas no outono e inverno. Nós estamos em outubro e é uma excelente data para visitar o passeio, devido a ser a primavera, onde as flores estão bem aparentes e o jardim está bem florido. Como vocês puderam ver, na primavera é muito bonito. Entretanto, todo ano é um momento agradável para visitar o El Rosedal. Nesta parte do passeio fica o Jardim de Los Poetas, onde tem uma fonte e ao redor dela, ao redor dessas fontes, tem bustos de poetas, como este aqui, Cervantes, mais alguns ali. São dezenas de bustos em homenagem a poetas argentinos e estrangeiros. Também temos um anfiteatro, que fica sobre o lago. E aqui um dia os telespectadores podem ficar. Fica bem ao lado da Praça dos Poetas. O El Rosedal é um espaço público gratuito, que recebe a cada semana, especialmente nos sábados e domingos, milhares de pessoas que procuram fazer esportes, sair com os amigos e caminhados em família. Ele foi declarado Patrimônio Cultural da Cidade. Como vocês puderam ver na imagem, nós visitamos na primavera e estava belíssima, onde todas as rodas estavam bem floridas e muito belas. E você aí, já conhece o El Rosedal de Buenos Aires, que fica no bairro Palermo? Comenta aí embaixo caso você já tenha ido. Lembrem de curtir o vídeo e seguir a página. Até a próxima!